MÚSICA 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 Olha a flecha negra com os aplausos do público chegando! MÚSICA 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 Vamos aplaudir mais de uma vez a trilha indígena Flash! Acha Negra! Nós somos nós duas mesmo. Vamos dar uma segurada aqui de frente ao palanque da comissão jogadora. Pode vir mais um pouquinho, pode vir mais. Pode vir mais. Pode vir mais. Vá para mim aí. Em frente ao palanque da comissão jogadora. Para os nossos jurados. A tribo indígena flecha negra na reunida. Estão peste de carpimento. Vai aparecer o palanque da comissão jogadora. Essa que está morrendo. Apareceu o palanque da comissão corredora. Vai para mim. Vai aparecer o palanque da comissão corredora. Essa é a vida. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A gente vai chegar lá! O que é isso? A gente vai chegar lá! É pique! Eu não sei o que é que a gente faz! Meu Deus! A gente vai chegar lá! Oi! Olha! Olha! Meu Deus! Muito obrigado! Eu estou trabalhando pronta! Por мер Chief! Eleva passa um Winnie severo e para mim! Ai gente se não nessa casa! Para o meu pai! Vou atitude nesse começo! Viralu ponto braço! Se você quiser dar alguém, não me paga nada, um outro dia, letra negra! Olha! E agora está com a arma agora, está com a faca! Ali é o filho! Olha, aqui já começou o povo aí! Olha! Olha! Ele que ficou com o homem, tem que ganhar de diálogo! Ele está vazando ali, né? É ruim, sim! Olha! Vai ser a faca daquele homem! Ele está pegando ele para onde? Está sem copintinho, olha! Sim! E aí? Ele operou? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL